O Grêmio passa a perna no Corinthians e contrata o centroavante Charles. Agora o clube tenta Paulinho, ex-Santos, atualmente em Portugal. Enquanto os reforços não chegam, o Timão vive uma fase de terror. Os clássicos se tornaram um pesadelo para o Corinthians. No campeonato paulista de 92, o time só ganhou um de todos que disputou. 93 também começou com um saldo negativo. Foram três clássicos e três derrotas. A última para o Palmeiras, por 2 a 0. Perder clássicos não é o maior problema do Corinthians. O ano passado perdeu, mas chegou às semifinais. Esse ano, qualquer jogo está sendo problema para o time, que disputou sete partidas. Ganhou duas, empatou uma, mas perdeu quatro. O Corinthians divide a décima posição, com a Ponte Preta, 15 de Piracicaba e Juventus. Ser o último entre os grandes preocupa a torcida, mas ainda não abala os jogadores. Eles acham que acertar é só uma questão de tempo. Acho que o time, como o Corinthians, quando perde, acontece polêmica, todo mundo fala, mas a gente está trabalhando. Inexplicável, inexplicável, inexplicável.